Banho Show Show Filhote Parte 2 Antes que vocês peçam críticas aqui nos comentários A focinheira está perfeitamente ajustada ao seu focinho Dando para ele respirar e até abrir a boca Pontoado, vamos ver o show que esse show show deu aqui no Pet Shop Percebam como esse bichinho é atento e inteligente E os movimentos dele são muito rápidos pra ele observar tudo que acontece em volta dele Fala pra mim, você teria agilidade de escapar? Os pelos do Aslan ficaram a coisa mais linda do mundo, parece um tapete Durante a secagem ele se comportou muito bem Por sorte, não tinha um noz na pelagem dele Sendo apenas necessária uma escovagem simples Na hora de fazer a tosa higiênica, cortar as unhas e aparar as patinhas Tivemos uma ajudinha extra do Sr. Hernandes que ajudou a segurar o bichão Pra a tosadora poder fazer os ajustes finais E chegou a hora de secar esse fuço Somos muito corajosos, então tiramos a focinheira naquele estilo Estilo puxa e sai correndo O restante da secagem do focinho do Aslan foi igual ao online, à distância Duvido o Aslan gostar de fazer barba, cabelo e bigode